as melhores paradinhas de qualidade é na Red Shark utilizando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição não, mas eu não tô procurando ninguém então esse coração agora ele tá tá solto, tá livre solto nem livre mas tá aberto pra negócio pelo menos assim, eu tô numa fase da vida que o meu coração tá preenchido por mim eu tô numa fase da vida muito legal muito plena de tudo de amor próprio de auto reconhecimento de entender quem eu sou o que eu construí as pessoas têm muito melindre em assumirem que são foda porque no Brasil eu acho que isso é uma cultura muito brasileira as pessoas têm uma tendência a se vitimizar então outro dia o cara falou assim pra mim no Instagram nossa, você é foda eu falei, pô, obrigado eu sei eu também me acho foda ele, nossa, zero humildade não, velho peraí, você queria que eu fizesse o quê? me vitimizasse? tipo, não, não sou não são seus olhos não é, cara eu sou foda mesmo, cara eu tenho 50 vou fazer 52 anos eu tenho eu sou independente financeiramente eu construí uma carreira no esporte porra, eu estudo pra caramba eu tenho conhecimento cara, eu sou independente emocionalmente que isso pra mim é o auge da plenitude da vida é você não depender mais do outro pra ser feliz né então, cara eu me acho foda então é isso, né falta de humildade então, assim quando você tá nessa nessa fase, assim da vida você fica mais exigente porque não é hoje como eu não preciso mais do outro pra ser feliz eu não tenho mais essa dependência emocional quem vier tem que vir pra somar, cara você jogar a tua a responsabilidade da tua felicidade no outro é muito pesado é por isso que os relacionamentos acabam vão pro caralho porque você ah, eu vou te fazer feliz cara, isso é muito peso não vamos peraí você é feliz eu sou feliz vamos juntar as felicidades ó, conheci um cara um tempo cara, muito bom peraí cara, tu é uma contadora de história muito foda, assim cara não, eu vou eu vou querer saber calma ó, eu pedi pra gente botar o carro lá embaixo mas porque veja só eu conheci o cara um tempo atrás aí eu falei bem, eu não tô eu não tô querendo tô precisando de ninguém mas eu não tô fechada a esse tipo de relacionamentos, né aí eu peguei saímos conversamos jantamos pô, maneiro cara, gente boa e tal segundo dia o cara começou a me contar todos os problemas da vida dele desgraçado todos eu pensava assim gente aí ele conversando comigo assim assim como eu tô contigo, né conversando eu peguei o telefone mandei um whatsapp pra ele aí ele o que você me mandou? telefone da minha terapeuta desgraçado você precisa de terapia você não precisa de companhia não porra acabou ali, velho cara presta atenção eu não quero uma companhia eu não quero uma companhia pra resolver problema eu não sou terapeuta eu quero uma pessoa pra rir pra viajar pra poder sabe, essas coisas eu não quero uma pessoa pra ficar discutindo o problema cuidando os problemas da vida da pessoa, cara então segundo dia, velho o cara que conta o problema não, pra mim não dá não aí eu mandei pro caralho já mandei se foder mas eu acho assim eu acho que o próximo relacionamento você estando você bem pra cacete com você mesmo e pegar um cara nessa sintonia eu acho que vai ser muito foda sim, claro é uma coisa madura é, madura outra coisa não quero mais morar junto louco não quero mais morar junto cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado essa coisa de morar junto estraga, cara sabe, excesso de intimidade vai estragando vai perdendo o glamour do relacionamento acho que namoro é perfeito cada um na sua casa ah, quer dormir aqui dorme quer dormir ali dorme mas cada um com a sua individualidade com o seu espaço porque, cara eu antigamente não pensava assim a gente muda muito a maneira de pensar eu casei cinco vezes puta que pariu olha, eu bati o recorde de casamento da vida só perdeu pra Gretchen então então, eu tava competindo com a Gretchen aí chegou eu tava competindo com ela mas chegou numa hora assim que eu falei assim não gente, vou parar porque senão é desse nível assim mas isso é um reflexo da carência emocional que a gente traz na vida né a gente nem entende o que que é então a gente fica buscando ah, eu não quero ficar sozinha não quero ficar sozinha não quero ficar sozinha hoje eu amo ficar sozinho outro dia eu vi também um negócio da ideia muito legal que a mulher fala assim bem a mulher mais perigosa que tem é aquela mulher que sai pra jantar sozinha eu sou dessas eu saio pra jantar sozinha eu viajo sozinha eu faço tudo sozinha eu gosto disso ah, você não quer ninguém não, eu não não faço isso se rolar rolou se rolar rolou exatamente mas se não rolar mas pelo amor de Deus acima de cem quilos desgraçado cara, e essa parada é muito doida porque a gente abriu uma caixinha daqui a pouco no final a gente vai responder vai abrir pras perguntas aí e vai responder também só nessa última caixinha você recebeu quantos pílios de casamento? ah, tem uns cinco ali assim cara, mas ela mostrou achou que fosse pilha não, querem me namorar e o cara falou eu sou um frango mas eu vou te conquistar eu falei é dessas coisas assim ah, eu sou louco por você toma ribotril desgraçado que é louco por mim mas ela exponentially fica esья volta 30 20 21 21 22 21 23 23 23 23 24